Eu quero dar uma dica pra você que ainda em 2024 tá com essa fachada velha, acabada na sua loja, no seu restaurante ou na sua lanchonete. Você que ainda não mudou o visual da frota de veículos que você tem aí na sua empresa de logística. É adesivo caindo aos pedaços, é o nome que ninguém consegue mais enxergar. A dica que eu vou dar pra você é de uma gráfica que tá desde 2009, atuando aí no mercado, que é a gráfica ampla. Ela trabalha desde a criação e instalação de fachadas, impressão para folhetos, cartões comerciais, quadros de lona pra você colocar aquela foto personalizada no seu quarto ou na sala e muito mais. Além disso, realiza o trabalho de envelopamento de veículos em geral. Atenção, candidato, que você pretende aí fazer a sua campanha esse ano. A ampla tem o que você precisa para a sua campanha. Então, não perca tempo. Vou deixar aqui embaixo o endereço e o contato pra você fazer aí a sua negociação com a gráfica ampla digital. Ok? Informação, atualidades e opinião você encontra aqui com Clayton Fuse. É o povo do YouTube. É o seguinte... Vocês que estão acompanhando o canal Clayton Fuse e também acompanham aí as postagens do que ocorre no X da Discórdia, o antigo passarinho das tretas, deve ter tomado conhecimento aí que desde 2023 houve aí uma confusão, uma treta envolvendo aí o youtuber crítico com uma bolha, uma panelinha especiana e da qual o crítico ficava o tempo todo batendo boca e até mesmo extrapolando nas discussões, da qual ele falou muita abobrinha e gerou cancelamento pra ele. Mas, porém, tinham pessoas que estavam querendo mostrar o ponto de vista de ambos e o que a bolha especiana fez. Também tentou assassinar a reputação, vincular a essa treta toda. Mas teve uma, mas teve uma, que o assassinato de reputação foi tão grande que estourou até a bolinha. Pois é. Colocaram o apelido no rapaz, imputaram o crime no rapaz. O rapaz ficou um bom tempo ausente na internet, depois ele voltou. E essa semana agora, ele fez um vídeo aí, de alma lavada. Isso mesmo, de alma lavada. De quem eu estou falando? Estou falando do youtuber de nome FJX10. Inclusive, até por conta desse nick FJX10, o apelidaram de placa de moto. É, o apelidaram de placa de moto. Cleiton, mas eu estou mais por fora que estrangeiro visitando o Brasil. Eu não quero utilizar uma outra piada, né? Deixa eu explicar pra vocês aqui. Tudo começou por conta desse vídeo aqui que está na tela. A tentativa de assassinato de reputação começou aqui. Esse vídeo que tem o título. Mostrando os dois lados, mentiras e verdades. Primeiro de tudo, que esse vídeo virou praticamente uma piada. Por conta do tempo de duração. 8 horas, 41 minutos e 37 segundos. É o famoso vídeo das 9 horas defendendo o crítico. Mas será que realmente estava defendendo o mesmo? Ou apenas estava mostrando o ponto de um lado e o ponto do outro? Aí aqui nós temos as referências. De alguns canais. Próprios vídeos dessa bolha. Temas que o crítico se envolveu. O vídeo do Alisson. Do Vini. Do Alisson. Os vídeos dele falando a respeito de outros temas. E está aqui. Se a galera tivesse prestado atenção nisso daqui. Ao invés de focar no tempo do vídeo. Teria visto aqui que cada partezinha tem um tópico. Introdução. Do começo do vídeo. Respondendo 3 pontos iniciais. Retratação. Quem viu a imagem vazada do crítico. Inclusive até o Rods ficou fez piada. Esse Rods sem nexo fez piada. Fiz um vídeo aí. Chamando a atenção. Dizendo que. Tu vai se enrolar. Depois ele apagou. Aí. Parte da transfobia. Desrespeito do Gebs. Em cima do rapaz. Aí. Mostrou o lado do crítico. Coisa interessante. Calcou. Do crítico com a Alexa. Comentário patético. Os ataques que ela recebeu. Aí. O crítico disse para não atacar a Alexa. Concordo com o Ramsés. Aí. Tem várias coisas. É assim. Mostrando um lado dele. De concordância. E um outro lado. De discordância. Vídeo explicando sobre autismo. Para entender melhor. O Senza. Quando foi bonito. Ou seja. Aí. Fala sobre o ponto da Saturn. Heróis e mais. Chat EPT. Aí. Tem aqui. As conclusões. Um vídeo. De oito horas. E quarenta e um minutos. Até deixei claro. Gente. Foi um vídeo. Mesmo que ele tenha separado. Tópico por tópico. Confuso. O que a mente da pessoa. Ela só consegue. Captar. Até aproximadamente. Trinta minutos. De uma mensagem. Depois disso. A pessoa. Perde totalmente. O foco. E foi o que aconteceu. E o que. Mais. Intrigante. Nessa história. É que pegaram. Somente os pontos. E que o. O FJX10. Deu parecer. Um favorável. Ao crítico. Mas. Em maneira. Em maneira nenhuma. Citou. Ou citaram. Os pontos. Que foram. Contrários. Aí. Ficaram dizendo. Que. Ai. É o cara. É o namoradinho. Do crítico. É o amante do crítico. É o passar pano. Do crítico. Se o cara. Fosse passar pano. Do. Do crítico. O crítico. Não teria bloqueado. Ele. Aí. Pronto. O que foi que aconteceu. Assassinato. De reputação. Um monte. Canal. Aí. Fez. Vídeo. Detonando. Esse rapaz. Tentando. Assassinar. A reputação. Desse rapaz. Ele. Ficou. Ausente. Um pouco. Da. Da. E. Acabou. Fritando um pouco. Aí. A mente dele. O emocional dele. Mas. O pior de tudo. É fazerem uma live. Além de discordar do rapaz. Fazer um jogo de manipulação. E ainda. Queimaram. A foto. Dele. E muita gente. Aplaudiu isso. Muita gente. Aplaudiu isso. Só que. Ele não fez vídeo. Voltou a fazer vídeo depois. Mas. Não tocando nesse assunto. Ele ficou quieto. A galera. Pá. Pá. Inclusive. Muitos que detonaram esse rapaz. Hoje em dia. Reconheceram o erro. Reconheceram que não deveria ter dado palco. Para a bolha. Né. E essa semana. Ele fez aí um vídeo. Inclusive mostrando o que eu falei aqui ó. Aí tem como título. Quem é que tá rindo agora? Depois que a bolha aí foi exposta. Não é? A bolha foi exposta. Começou o. O todo mundo soltar a mão de um. De outro. Soltar a mão. Não. Vamos mudar agora. Não vamos falar mais de opinião. Coisa curta. Tipo. Eu vou falar agora de culinária. Eu vou falar agora de. Costurar roupa. Eu vou agora falar de. Gatinhos em cima do telhado. Mudaram totalmente. O conteúdo. Tudo. Não foi? Mas só que a galera não esquece. E esse rapaz aqui não esqueceu. Esse FJX10. Ele ainda bota no final. Eu avisei. Até respondi. Há tempo pra tudo. O tempo deles chegou. Muita gente. Até o tio Fred apareceu aqui. Mas também foi preciso. Essa turminha. Mexer com alguém grande. Como o Ramses. Mexeu com ele. A casa caiu. Não foi? Porque é muito fácil. Assassinar reputação de. Perfil de Twitter pequeno. Youtuber pequeno. Mas foi mexer com grande. Tá aí o que deu. É muito fácil. É muito fácil. E agora. Esse rapaz aí. O FJX10. Tá de alma. Lavada. Agora ele pode dormir aí. Tranquilo. Né? E muitos. Podem dormir tranquilo. Que tão cedo. Essa turminha vai voltar a incomodar. A essa galera. Mas o que vocês acham aí disso tudo. Coloquem aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você gostou. O que você vai fazer? Dá like. Se inscreva no canal. E ativa as notificações. Para receber novidades aqui no canal Clayton Fiusa. Se tiver o botão Raipar. Senta o dedo no Raipar. E ajuda a compartilhar esse vídeo. Para demais pessoas. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima. E foi. Informação. Atualidades e opinião. Você encontra aqui. Com Clayton Fiusa.